Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car E o avião passando, eita que esses aviões passam na hora certa né, brincadeira, bom galera, tirando, como que eu posso falar aí, a interrupção a parte né, vamos colocar assim, nossa até guspi agora meu Deus do céu, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, hoje nós estamos gravando de manhã este vídeo e é um vídeo diferenciado galera, porque eu nunca, deixa eu arrumar aqui, pera aí galera, eu nunca trouxe para o canal, é a escala 1x43, mas é tipo de escala sim, não é tipo de escala, é escala sim né, 1x43, mas é o modelo da miniatura, é bem diferente, é uma, ela abre as portas, eu nunca tinha visto particularmente, é a escala 1x43 que abre as portas né, bom, a gente vai conversando durante o vídeo aí, mas é uma miniatura bem diferenciada, mas ela lembra muito galera, o estilo dela, o jeito dela, é, ela lembra muito a escala 1x32, 1x42, eu não vejo assim, é, tão realismo nela, claro, tem o seu realismo, mas não é igual, as que a gente está acostumado a ver aqui no canal, né, que é as que vem ali do plantejo Agostini, né, que vem das revistas né, da banca de jornal, então vamos estar vendo, eu trouxe duas delas, mais pra frente vai ter mais um outro vídeo, não sei se eu vou colocar aí em seguida, mas provavelmente não, vou intercalar né, mas tem duas miniaturas dessas que eu trouxe diferenciadas aí, é legal né, é, agradeço ao Bruno da Loja Puro Hobby, é uma oportunidade de estar pegando miniaturas da mesma escala que a gente gosta também, 1x43, mas diferenciada, bem legal né, diferente, vamos lá ver esse vídeo que está muito legal, galera, obrigado por tudo, obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos, só agradeço, os comentários, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela ajuda, pelo apoio e carinho de vocês, você que é novo, seja bem-vindo à nossa comunidade, faça um tour, dá uma olhadinha nas playlists aí, que tem muita coisa bacana no canal, tem muitos vídeos bacanas no canal, quer comprar miniatura, tem vídeos específicos da loja Puro Hobby, que se você gostar, você pode entrar em contato e estar comprando essas miniaturas, bora lá nesse vídeo que está muito legal e bem diferenciado, fui, fiquem com o vídeo! Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal